E para ninguém, muito menos para as crianças, que pode ser um processo ainda mais difícil. Esse é o momento em que a família e o paciente precisam de todo o apoio. Para ajudar, a Polícia Rodoviária Federal realiza pelo sexto ano a campanha Policiais contra o Câncer. Nesta edição da campanha, serão arrecadados complementos alimentares e materiais escolares. Você pode ajudar doando suplementos alimentares como o PA de Suri, Mil Nutri Complete, Fortine, Nutri Kids. Já os itens escolares, você pode escolher materiais como mochila, caderno, lápis de cor, massas de modelar e outros. Em qualquer posto da Polícia Rodoviária Federal, através do telefone 191, podem nos ligar, a gente vai buscar essas doações. E principalmente se elas quiserem comparecer aqui, na própria unidade do Araújo Jorge. Na luta contra o câncer, toda ajuda é bem-vinda. Quando quem está nessa batalha é uma criança, esse apoio ganha ainda mais importância. A Sofia tem leucemia e está em tratamento no Hospital Araújo Jorge. A mãe conta que os complementos alimentares são caros e nem todo mundo tem condição de comprar. No início do tratamento, as quimioterapias são muito fortes, em questão da alimentação deles muda muito o paladar. Tem coisas que eles não querem, então o suplemento é muito importante, a Sofia mesmo toma, porque além de ganhar massa muscular, eles aumentam mais o apetite, então ajuda muito. O câncer infanto-juvenil é considerado raro, quando comparado na incidência em adultos. Mesmo assim, atualmente é a principal causa de morte por doenças em crianças e adolescentes no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Aqui no Hospital Araújo Jorge, por exemplo, são atendidas mensalmente 600 crianças. Principalmente, por exemplo, Pará, Maranhão, às vezes no Mato Grosso, porque é mais perto, às vezes eles virem para Goiânia do que para Belém, o sul do Pará, vamos falar assim. Então, se eles têm algum parente aqui, eles vêm para cá para poder conseguir esse tratamento mais rápido. Há seis anos, os policiais rodoviários federais apoiam essa causa. A campanha que começou nesta quarta-feira vai até o dia 23 de novembro, que é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. Até lá, várias ações serão promovidas. Na próxima semana, no dia 3 de novembro, uma grande motocicleta já aí com mais de mil motociclistas e convidando o Estado todo a participar do autódromo de Goiânia, que é o ponto de partida, onde as pessoas poderão comparecer fazendo essas doações, principalmente do suplemento alimentar. Obrigado. Obrigado.